É isso aí pessoal, estou aqui mais uma vez, dessa vez eu vou soltar para vocês o solo matador, que eu já venho anunciando há alguns dias aí de uma música do Oficina G3, espero que vocês gostem, não reparem nos erros, porque como diz o grande mestre das cordas, Matheus Starling, feito é melhor do que perfeito, então curtam o vídeo aí, compartilhem com os amigos, é isso aí galera, e tamo junto! Música 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 Música